O Museu de Arte Contemporânea de Niterói, MAC, é um museu de arte contemporânea brasileira localizado na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, no Brasil. A obra foi inaugurada no dia 2 de setembro de 1996. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o MAC tornou-se um dos cartões postais de Niterói. Destina-se principalmente a obras pertencentes à arte contemporânea brasileira da década de 1950 até hoje. O museu possui um acervo de 1.217 obras da coleção de João Satamini, um conjunto reunido desde a década de 1950 pelo colecionador João Satamini, constituindo a segunda maior coleção de arte contemporânea do Brasil. Construído sob o mirante da boa viagem na orla de Niterói, o museu com sua fachada futurista, possibilita que o visitante desfrute de vistas panorâmicas que lhe oferecem, quer fora do museu, a partir do pátio, quer dentro do museu, por um olhar pelo anel de janelas que divide este gigantesco prato de concreto em duas baixas. O MAC ainda disponibiliza atividades educacionais desde 1996, chamadas de desafios comunicativos da arte contemporânea, com o intuito, segundo a administração do museu, de incentivar a produção artística contemporânea, que se coloca exposta em espaço público onde circulam indivíduos não pertencentes ao mundo da arte. Edificado em 1996, destaca-se na paisagem pelo arrojo de seus traços contemporâneos, que o fazem assemelhar-se a um cálice ou a disco voador. Foram necessários cinco anos para erguer a estrutura de quatro pavimentos, inscrita numa praça de 2.500 metros quadrados. Arquitetura Estudante no início da de 1960, olhei para o trabalho de Niemeyer com um estímulo, analisando com cuidado os desenhos de cada novo projeto. Quarenta anos depois, ele ainda tem o poder de nos surpreender. O Museu de Niterói é um bom exemplo. Por ser posicionado no promotório rochoso como uma planta exótica, ele despedaça o convencional justapão do arte com uma vista panorâmica do Porto do Rio de Janeiro. É como se em sua mente ele tivesse esmagado nas rochas abaixo a convencional caixa da galeria e nos desafiado a enxergar a arte e natureza como duas coisas iguais. O edifício em si do Máquina e Niterói é a primeira obra que o museu oferece à contemplação. A estrutura de linhas circulares do edifício apresenta-se como uma escultura de 16 metros de altura em praça aberta, em que o espelho d'água colocado em sua base e a iluminação empregada conferem grande leveza. A rampa sinuosa externa conduz ao interior com dois pavimentos. O moderno complexo arquitetônico concebido pelo arquiteto Oscar Niemeyer apresenta o concreto nu e duro numa forma arredondada, suave e moderna, do jeito que já chega a ser um tipo de marca registrada em quase todas as obras de Oscar Niemeyer. No primeiro pavimento funciona a administração. No segundo pavimento estão a sala de exposições e a varanda panorâmica em vidra assada, também reservada para mostras. O mezanino, por sua vez, que circunda todo o interior do museu, é dividido em salas menores, destinadas às exposições. No subsolo, encontra-se uma área para armazenagem de obras, um bar, um restaurante e um auditório para conferências. O museu tem 2.500 metros quadrados de área e sua construção demorou cinco anos, tendo sido preciso 300 operários. Foram consumidos 3.200.000 metros cúbicos de concreto, quantidade suficiente para levantar um prédio de 10 pavimentos. O prédio tem 50 metros de diâmetro, tendo recebido tratamento térmico impermeabilizante. A estrutura consegue suportar um peso de 400 kg por metro quadrado e ventos de velocidade de até 200 km por hora.